Leite principalmente como uma coisa para tomar de manhã. Leite, café, pão, manteiga na chapa e é isso aí. Certo? Então, uma das coisas que é importante em relação ao Ayurveda é que o leite é o alimento que produz muco. E no Ayurveda a gente só toma de jejum quando a gente realmente está com fome. Se você não é mais adolescente, você não é esportista, você tem uma vida relativamente normal, assim, vamos chamar de escritório, você tomar café da manhã de manhã, mesmo que seja um mamãozinho, muitas vezes já é excessivo. Então, a primeira coisa que, para além do leite, vale para muita coisa é a gente só deve comer de manhã se realmente a gente está com fome suficiente para não conseguir aguentar chegar a hora do almoço. Sim. A gente tem muito essa educação de comer para ir para a escola, né? E a gente fica adulto, aquilo que funcionava com o nosso metabolismo acelerado quando a gente era jovem, depois o nosso metabolismo desacelera e a gente continua com a mesma postura, com a mesma política. Então, é como se no universo de Covid você estivesse com a mesma política do universo de não Covid, sabe? Não funciona. A gente precisa se adaptar a uma outra estrutura metabólica e tal. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ressaltar que trigo, leite, carne, são alimentos pesados e que, no geral, esses alimentos... Isso a gente não está falando sobre vata, pita e kafa. A gente está começando a sair, no Brasil, do ayurveda do vata, pita e kafa para o ayurveda do metabolismo. As pessoas, antes de saberem sobre vata, pita e kafa, elas precisam saber sobre fome. E se ela é vata, pita ou kafa, só vai influenciar como que a fome dela vai aparecer de manhã. Se ela for, tiver com metabolismo mais kafa, vai talvez só aparecer no almoço. Num metabolismo mais pita, independente da pessoa ser pita ou não, provavelmente ela vai precisar comer um negócio lá por volta de mais 8, 9 da manhã. Se ela tiver com metabolismo mais com vata, presente, ela provavelmente vai precisar comer alguma coisinha leve, cedo, e depois outra coisinha leve, no meio da manhã, até chegar ao almoço. Mas isso não é porque a pessoa é vata, pita ou kafa, é porque o metabolismo dela está assim. Então, para a gente pegar esse tema do jejum, e a gente vai tirar meio que o leite daqui, a gente vai jogar muito no, que é uma das outras coisas que está escrito no nosso roteiro, o leite das 5 PM, o chá das 5, ele foi, digamos assim, uma corrupção inglesa do conceito do ayurveda feliz, que é uma ideia onde leite, iogurte, ovo e alimentos que são muito cafogênicos, que geram muito muco no corpo, no geral devem ser meio que consumidos, via de regra, para todo mundo, se for consumido tem que ser nesse horário, sim. Então, uma das perguntas que colocaram é se leite é para ser humano, leite é para ser tomado por adulto e etc. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é leite na perspectiva do ayurveda, e em relação ao que a gente tem disponível no mercado, etc. Mas do ponto de vista de uma pessoa até, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, do ponto de vista contemporâneo, a gente ainda tem alguma certa facilidade de digerir leite. Depois dessa idade, você precisa saber digerir leite. No documento que eu te mandei, e é um dos pontos mais importantes, que eu acho que é válido a gente ressaltar desde aqui, se o Mohan puder compartilhar o link que eu passei para vocês, para o pessoal, para eles poderem acessar também. Eu fiz um documento de umas 6 páginas, falando da perspectiva do leite no ayurveda clássico, da estrangulidade, mas eu queria só destacar um verso aqui, que é assim, o leite cru, quando ele não é preparado adequadamente, e isso você entenda meio que quase tudo que a gente usa de leite hoje em dia, ele pode causar entupimento no sistema, desde espinha até muitas outras coisas, ele se torna indigesto, ele causa intoxicação metabólica, porém, se ele é feito, preparado de uma forma adequada, isso não necessariamente é só o golden milk lá, botar cor, etc., ele tem uma capacidade de ajudar a gente a revitalizar o nosso corpo. Então, como diz... Leite no ayurveda que não foi fervido é um veneno, com certeza, a não ser que a pessoa seja um triatleta e consiga digerir pedra. Mas se a pessoa não está digerindo pedra no ayurveda, a forma mais adequada para a pessoa tomar leite, via de regra é assim, pega o leite que você chama de leite, cara, leite em pó, por favor, é vida. Mas assim, pegando leite de caixinha ou HT, que na perspectiva do ayurveda já é um negócio bem problemático, pega esse leite, mistura na mesma quantidade de água, então 200 ml de leite, 200 ml de água, junta essas duas coisas, e ali você põe a cúrcuma, você põe a erva doce, você põe outros temperos, que aí varia do vata, pinta e capa da pessoa, se vai ser canela, se vai ser isso, se vai ser aquilo, mas sempre ter a ideia de fazer esse leite fervido, aonde os 400 ou 500, né, assim, a quantidade de água que você colocou, que é igual a do leite, vai ser reduzida e vai evaporar, e no final você vai ter um leite que ele foi reconstruído, retrabalhado, ele foi processado fora de você, para quando você tomar ele, ser de muito fácil digestão. É você fazer uma decocção de leite, que nem a gente tem água reduzida à metade, a gente tem, nesse caso, o leite reduzido à metade, mas você, ele não ferve daquele jeito absurdo, quando você põe a água, não, tá? Mas, o que é importante no leite? Se você pega o leite, 500 ml de leite, e reduz ele até a metade, o efeito é completamente diferente, você vai estar fazendo leite condensado, porque você acrescentar a água, você diluir o leite, para você poder cozinhar ele adequadamente. Então, esse é um princípio fundamental do Ayurveda, independente da hora que você vai tomar, independente se você é Vata Pitoccav, essa é uma receita simples, que meio que todo mundo pode usar, para aumentar o quão fácil é o teu corpo digerir esse leite. Porém, vale a pena a gente ressaltar desde o início, que são poucas as pessoas, que vão se beneficiar de tomar leite de manhã, depois dos 8 anos de idade. Ah, e tem todo o capítulo do iogurte, do nosso café da manhã, eu fiz uma playlist também, para o pessoal, vou mandar para vocês, para vocês poderem assistir, que é sobre esse tema de incompatibilidades alimentares, que o Ayurveda tem, com o nome técnico de Viruda Rara, a gente criou uma playlist, só para, digamos assim, ajudar o pessoal que está assistindo essa live, poder saber um pouco mais do tema, mas a ideia do Ayurveda é, nem tudo que é saudável, te faz bem, em qualquer horário. Essa regra é um pouquinho maior, mas a gente está sintetizando ela, para a ideia do tipo, se você come leite de manhã, a chance de você conseguir digerir ele adequadamente, é baixa. Independente se você avata pitocafa, porque nesse horário, nosso corpo está muito cheio de muco. Por exemplo, eu estou com a cara molhada de suor agora, e o óculos está escorregando, não adianta eu ficar botando ele para cima, porque ele cai, ele cai, ele cai, ele cai. Então, isso significa que o meu corpo, ele está muito úmido. Se o meu corpo não estivesse úmido, o óculos não estava enchendo o saco assim. Mas como o meu corpo está úmido? Eu usar o óculos nesse momento, significa ter que ficar puxando ele para cima, puxando ele para cima, porque o corpo, ele está empapado de muco, de umidade de manhã. Então, são pouquíssimas pessoas, pessoas que estão morando em um lugar muito seco, que vão se beneficiar, seco e quente, que vão se beneficiar de tomar o leite nesse horário. Então, mas aí o chá, ele já é uma forma de preparar o leite de forma que as propriedades do leite se tornem menos problemáticas para o cafo. porque na perspectiva do Ayurveda, o leite é quase que o cafo encarnado fora do teu corpo. Então, quando você faz o chai, isso, eu no geral, quando quero falar para as pessoas o que é vata, pitikafra, eu falo para a pessoa assim, imagina o café, imagina a pimenta, imagina o leite. Ok? Essas três substâncias, elas são muito próximas do que o Ayurveda vai chamar de vata, pitikafra, respectivamente. Não é exatamente, mas vá lá. Os efeitos ainda são muito nítidos. Ok? Vamos ver se agora eu seguro. Então, nesse contexto, leite é uma coisa que para o Ayurveda, assim como carne, assim como trigo, assim como gui, assim como qualquer óleo, você precisa saber usar, porque senão, aquilo dali destrói teu metabolismo. Outro dia, eu estava fazendo uma fogueira, e era numa fogueirinha portátil, eu estava estudando Ayurveda ali. E dentro da Índia, você deve ter visto isso já, quando eles fazem os rituais com as fogueiras e tal, eles jogam em cima do fogo que está com uma chama, gui. E aí, quando joga essa chama, o fogo vai lá para o teto. Ok? Aí eu fui fazer um exercício que foi pegar o óleo, que eu no geral jogo em cima da chama, e joguei quando estava na brasa. O que esse óleo fez? Ele apagou a brasa. Se eu tivesse jogado na chama, ele ia ter alimentado a chama. Se ele for jogado na brasa, ele apaga a brasa. Então, a ideia do leite é mais ou menos assim. Se você joga ele, no momento em que teu agne, teu metabolismo, tem capacidade de transformar aquilo em vitalidade, aquilo é o néctar. Se você joga isso de uma forma errada, você afoga o teu metabolismo e você vai gerar um monte de alergia, um monte de problema de pele, e assim vai. Tchau. Tchau. Tchau.